Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre o terceiro mês da Antonella. O segundo mês eu demorei um pouquinho pra postar, por isso que tá pertinho aqui desse vídeo do terceiro mês. Mas hoje a Antonella tem três meses e duas semanas. Então eu vou contar pra vocês como foi do segundo até o terceiro mês dela. E se você quiser conferir o vídeo, é só continuar aí. Bom, assim que a Antonella completou três meses, eu já fui no postinho de saúde aqui perto de casa pra pesar ela e medir. E ela estava com 5,350 kg e 59 cm. Uma semana e dois dias depois, ela já está com 5,6 kg e 59,5 cm. Então ela tá engordando, tá crescendo, tá tudo normal com ela. Quando entramos no terceiro mês, eu já troquei a fórmula. Ela tava tomando o NAN, A-R, e aí eu troquei pro Aptamil, A-R. Gente, ela tá aqui do meu lado morrendo de rir pra mim, comigo, conversando aqui com a câmera. Assim, não deu diferença praticamente nenhuma. Só na regurgitação mesmo, que graças a Deus passou. Acho que ela regurgitou uma vez só depois disso. Mas o médico falou hoje pra mim que pode ser por conta da fórmula, ou pode ser também que é por conta do organismo dela que já tá mais amadurecido. Sim, ela tá mexendo muito, muito, muito. E principalmente à noite. E antes de eu perguntar pro médico, ele já me falou que era normal. E eu tava ficando assustada dela não estar descansando direito, sabe? Mas é absolutamente normal. Gente, ela começou a bater nos brinquedinhos, os brinquedinhos que uma tia deu, que eu coloquei no carrinho. E geralmente eu batia pra ela poder ficar vendo os bichinhos balançar e fazer barulhinho. E aí eu fui preparar a mamadela, gente, na cozinha e deixei ela na sala. E aí, de repente, eu escutei uma batida, sabe? Eu até compartilhei no Snapchat esse momento, porque depois ela repetiu várias vezes e deu pra eu filmar. E foi uma gracinha, gente. Bate! Bate no brinquedo! Bate no brinquedo da Antonella! Isso! Isso, amor! Você tá brincando! E quando eu colocava o brinquedo na mão dela, ela balançava o brinquedo. Claro que por pouco tempo, né? Já ela solta e deixa o brinquedo pra lá. Balança! Balança! Balança o brinquedo! Ih! Balança o brinquedo, amor! Balança! Balança o brinquedo da Antonella! Balança! Balança, amor! Balança! Balança o brinquedo da Antonella! Balança! 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 Balança o brinquedo, amor! Balança! Ih! Balança o brinquedo que a Tia Karina deu! Ai, que amor! Que amor! Cansou! Bom, eu percebi que ela tem chorado menos, mas eu acredito que nem seja ela que tem chorado menos. Eu acho que é eu que aprendi a identificar os choros dela. Gente, terceiro mês, muito mais balbucios do que no segundo mês. Ficaram cada vez mais intensos, inclusive, porque ela grita muito. É? É, amor? Você tava aqui com o papai? Foi até a mamãe tomar banho? É! É, já falou que é, né? A mamãe tá repetindo? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Você quer leitinho? Ah, é? Ah, é? Agora não? O que que se você fez hoje, nenê? Nossa, é? Ele tava dormindo a manhã inteira? E a mamãe? A mamãe ficou dormindo com você? Não? A mamãe acordou? A mamãe acordou? É? Mas não tá muito calor pra ficar dormindo? Não tá? Ah, tá, né? É? Mas é muito linda do pai. Mas e hoje? Você já assistiu o corinho de papai hoje? Vai? Vamos ganhar hoje? É, né? 2 a 0? É, 2 a 0. O palpite do nenê. Você foi na festa? Foi? É? Teve o que na festa? Muito Guaraná? Mas você gosta de Guaraná? Gosta, né? Mas aonde foi a festa? Aqui em casa? É, mas... Mas que hora que o pai não viu a festa? O pai tava dormindo? Ah, por isso... Por isso que o pai não viu a festa? É você e a mamãe tava na festa? Você não vai querer aprender com a mamãe? É, a mamãe dança mais bonita. Não dança? Não? Não? O papai dançou muito bem, né? É... Ah, entendi. É, verdade. Ah, eu entendi você agora. Entendi, porque você gostou tanto do papai dançando. Entendi. Foi, então, nela? É, né? Ganhou na sorte, não ganhou? O tubarão foi bem melhor, não foi? Foi bem melhor. O juiz do robô, não é o robô? O juiz do robô muito, não é o robô? Viu? Deixou até o neném com cara de choro. É, né? Vai ter um priminho pra cuidar das primas agora. Olha o cubico de choro. Vamos brincar com o ursinho? Vamos brincar com o ursinho? Olha o ursinho, chegou. Quem andou de carro com o papai e com a mamãe hoje? Andou. Entrou, né? É, foi legal, não foi? O papai também grita. Gente, ela começou a puxar meu cabelo, sabe? Antes de ficar o cabelo solto, tudo, ela nem ia ir pra mim, sabe? E agora não, vira e mexe, eu arranco o tufo de cabelo da mão dela, meu. Não só meu cabelo, né? Barba do papai, cabelo do papai, orelha do papai, bochecha da mamãe. Tudo ela quer puxar. Gente, se a menina tem uma força no pescoço, assim, nas mãozinhas, desde muito nova, né? Tanto que ela virou, assim que ela completou um mês e duas semanas, alguma coisa assim, até coloquei no outro vídeo de dois meses. Ela quer ficar em pé, ela segura as coisas forte. Então, assim, ela já levanta o pescocinho, assim, fica um tempão com o pescocinho levantado. Você consegue levantar a cabeça, amor? Você consegue? Levanta a cabeça. Nossa! Você consegue! Você tá querendo engatinhar? Antonella! Amor! Você tá levantando a cabeça? Nossa! Nossa! Que linda! Bom, ela também mudou a fralda da P, ela foi pra M. Claro que eu tô olhando no pacote, né? Que é aquele M, que é a partir de 5 quilos, sabe? Aquele M a partir de 6 quilos, ainda fica um pouco grande. Mas, eu coloco a Pampers, que é a partir de 6 quilos, eu coloco nela à noite, porque eu sinto mais segurança. Ela perdeu a maioria das roupinhas P, gente. Ela tá usando muito pouca coisa. Tem alguns bores que tá servindo. E algumas blusinhas que tá servindo. Mas, o resto ela perdeu tudo, assim. E eu já tô usando o M nela. Claro que tem uns M ainda, que fica um pouco grande. Mas, dependendo da marca, assim, o M fica até certinho pra ela. Gente, ela teve a crise do terceiro mês. Eu nunca tinha escutado falar. Algum vídeo aqui no YouTube que eu achei sobre essa crise, e eu fui pesquisando e eu vi várias mães falando sobre a crise do terceiro mês. E eu, gente, o que é isso? E ela teve. Ela não queria ficar com o pai dela de jeito nenhum, sendo que ela sempre amou o colo do papai. E era só eu pegar, eu não precisava nem colocar no peito. Era só eu pegar, ela já se sossegar. É uma crise, na verdade... O que quer dizer que ela tá se desenvolvendo? Que ela tá aprendendo coisas novas, né? E a gente adulto tem crise na vida, né? Então, imagina um bebê. Mas, eu não achei nenhum bicho de sete cabeças. Só os braços, que doeu muito. E eu fiquei com muita dó, porque eu também tinha que comer. Eu tinha que tomar banho e tal. E aí, ela sofreu um pouquinho por conta disso. A alimentação dela não mudou. Ela continuou amando do mesmo jeito, normal. Tanto que ela já ganhou bastante peso. Mas, ela teve a crise dos três meses, sim. Bom, do segundo até uma semana antes de completar três meses, ela teve cólicas fortíssimas, fortíssimas. Que nada aliviava, assim. Foi horrível. Eu e meu marido ficavam aqui morrendo de dó. Porque, realmente, foram fortes demais, gente. Faz parte, também, do desenvolvimento dela, né? Não tem como eu evitar. E aí, uma semana antes dela completar três meses, ela ficou uma semana inteira sem cólica. Gente, sério. Eu achei... Acabou. Acabou. Deu três meses. Ela acabou a cólica. Não tem mais cólica. Nada disso. Comemorei à toa. Voltou a cólica muito forte de novo. Gente, ela brincando com as mãos. É apaixonante, assim. Ela olha a mãozinha, ela aperta, aí ela coloca na boca, porque ela tá descobrindo ainda o corpinho dela. Você tá brincando com a mão? Ih. Tá brincando com as mãozinhas? E com a boca, também? E com a boca, também? Então, como eu disse antes, gente, ela grita muito. E parece até que ela responde, sabe? O seu grito. Porque a gente grita com ela, daí ela grita de volta, sabe? Grita? Bom, ela começou a babar bastante. E tá babando, né? Cadê a babeira? Mostra a babeira. Olha quanta baba que eu tô soltando de felicidade. Foi só umas três semanas, eu acho que ela não dormia à noite, mas depois disso ela dorme, sim, a noite toda. Mas eu não resisto e na madrugada eu acabo dando peito pra ela. Mas ela acorda às sete da manhã, eu troco o fralda dela, dou mais um peito pra ela e ela volta a dormir e dorme até às dez da manhã, gente. Então, assim, amanhã passa voando, porque ela passa a maior parte do tempo dormindo. Ela descobriu que ela adora dormir de lado, gente. Eu coloco ela de barriguinha pra cima, daqui a pouco ela já tá de ladinho, assim. É a coisa mais fofa. É o jeito que ela gosta de dormir. Eu sei que é mais seguro o barriguinho pra cima, mas ela adora dormir de lado. Gente, ela fica forçando virar de barriga pra baixo, sabe? Fica o tempo todo tentando virar de barriga pra baixo. E ela chora se a gente não coloca ela de bruxo, porque ela adora. Aí, quando ela conseguir, eu tô ferrada, porque daí ela vai sair rolando pra tudo quanto é lugar. Já não posso deixar ela sozinha em cama. Gente, o cabelo dela continua caindo demais, demais, demais. Aquela alergia que ela tava, assim, no casco em cima da cabeça, tá melhorando bem, mas porque tá nascendo muito cabelo, deve ter alguma coisa a ver, porque foi o lugar que mais caiu o cabelo. Mas continua caindo. Onde não caiu ainda, tá caindo. Ela teve uns dias de prisão de ventre. Deu muita dó, porque eu tive que ajudar, realmente, ela a fazer cocô. Ela gritava de dor. Eu comentei com o pediatra isso, né, que tem dias que ela faz muito cocô, tem dias que ela faz pouco cocô. Ele falou, assim, que as fezes, gente, só é preocupante quando tem sangue. Aí é sinal de doença. Aqui na minha cidade teve uns dias que fez muito, muito calor, gente. E aí, todas as dobrinhas dela começou a assar. Aí eu passei o creminho de assaduras e, graças a Deus, melhora. Não é aquela assadura que dura muito tempo, porque o pele boa, viu, gente? A pele do bebê é muito boa, ela cura muito rápido. Aí a mãe deu um mordedor pra Antonella. E eu usei o mordedor com ela, gente. Ela adora morder. É que ela não consegue segurar por muito tempo, né? Então tem que ficar colocando ali. Olha aí, gente, com o meu mordedor. Mordedor da galinha pintadinha. Tá gostoso, amor? Tá coçando as enzivas? É, tá gostoso. E limpar a boca é um momento de diversão aqui em casa, viu? Eu pego gases, né, e vou limpar a boquinha dela, bochechinha, linguinha, tudo. E, gente, ela adora, adora. Ela fica super feliz. As unhas dela crescem super, super rápido. Tanto as da mão como a do dedão do pé. As outras do pé não, mas a do dedão cresce muito rápido. Então eu tô tendo que cortar toda semana. Ela tá sugando com muito mais força do que no segundo mês. Bom, antes ela chorava muito de cólica no banho, então não dava pra interagir muito. E agora ela não chora mais de cólica na hora do banho. Gente, ela tá adorando também a Chantala. Antes ela também resmungava. A Chantala é aquela massaginha, sabe, pra beber. Ela começou a ficar meio impaciente com o ofuro. Mas mesmo assim eu e meu marido insistimos em colocar ela. Né, amor? Essa menina é muito calorenta, gente. Ela soa demais. O cabelo dela pinga. Às vezes a pele dela tá meio fria, assim, né? Porque não dá pra ir na temperatura pelas mãos do bebê e pelo pé. Porque é sempre gelado. Mas pelo corpinho, assim, às vezes o corpinho tá meio frio até e a cabeça tá suada. E, gente, a vacina dos três meses ela tomou hoje. Ela chorou na hora, até de falta ao ar, assim. Eu acho que ela chorou mais nessa do que nas dos dois meses. As dos dois meses não teve reação. Essa também não teve reação nenhuma. Mas essa o pediatra falou que é normal mesmo. Não dá reação. Bom, então é mais isso mesmo que eu queria falar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei comigo. Se inscreva no meu canal. Se quiser mais algum vídeo de algum outro tema, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu tô recebendo bastante sugestões. E eu quero deixar bem claro que meu canal não é só sobre maternidade. Então eu vou voltar a falar e fazer bastante vídeo a respeito de maquiagem, de pele, de cabelo. Então, se vocês quiserem me dar alguma sugestão. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!